Os cabelos brancos são as marcas do tempo. As mãos calejadas são sinais de uma vida inteira dedicada ao trabalho. O trabalho é pesado. Pesado, mas é bom. Dona Maria de Fátima já bateu muita massa na vida. E não é de bolo, não. Ela é pedreira, já construiu mais de 15 casas para pessoas da família. Fez e continua fazendo moradias para os parentes. Três filhos, cinco netos e dez bisnetos. Era a forma que a senhora podia ajudar? É, trabalhando com a cabeça e coração. Apesar de já ter feito tanta casa, coisa mais difícil é encontrar a dona Maria na própria casa. Isso porque ela está sempre fazendo alguma coisa. A gente soube que ela está trabalhando nesse terreno da família. A gente está vendo aqui tijolo, brita, areia. Sinal de que tem uma obra acontecendo. E se tem uma obra acontecendo, com certeza ela vai estar ajudando. E no calor de mais de 30 graus de Goiânia, aqui está ela, trabalhando de pedreira, com mais de oito décadas de vida. Isso mesmo. Dona Maria de Fátima já passou dos 80. Com tanta força e vitalidade, nem dá para acreditar que ela já tem 85 anos. Está cansada não? Não. Está mais de empreite. Nesse sol todo? Nesse sol todo. E não cansa? Não cansa nada. A empreitada hoje, segundo ela, até que é simples. Dona Maria está construindo um banheiro para a futura casa de um sobrinho. Sempre ao lado do André, ou o Dedé, companheiro há quatro décadas. Aos 15 anos, André começou a perder a visão por causa de uma doença degenerativa. Ele já trabalhava ao lado do pai, como pedreiro. E aí eu fui vendo, aprendendo, olhando ele fazer e fui aprendendo. Dona Maria tinha ficado viúva quando conheceu o André. Ele tinha 19 anos. Logo se casaram. E quando ele já não enxergava praticamente nada, Dona Maria de Fátima decidiu ajudar o marido. Ninguém faz nada sozinho. De jeito nenhum. Hoje, André tem apenas 1% de visão do olho esquerdo. Do olho direito, já não enxerga mais nada. Mesmo sem estudo, é ele quem faz os projetos. E a Dona Maria ajuda a tirar a ideia do papel. Vou aprender, viu? E ela superou eu agora. Dona Maria é fã do marido, 26 anos mais novo que ela. Estudo que você está vendo é engenharia da cabeça dele. O casal unido sempre teve o dinheiro contado das aposentadorias. Mas vontade de trabalhar e de ajudar, isso nunca faltou. Foi aí que tudo começou. De acordo com a última contabilidade, foram pelo menos 16 obras feitas do zero. É o que nós tínhamos para oferecer. Não tinha mais nada. É isso aí, ajudar o próximo, né? De tanto ver a avó botando a mão na massa, uma das netas decidiu mostrar para o mundo o trabalho dela. É porque eu acho muito engraçadinho, assim, ela fazendo o serviço. Na internet, ela compartilha a rotina dessa pedreira veterana. Dona Maria não nega trabalho, mas também gosta se divertir. Ela não perde uma oportunidade de ir para o rancho da família, no Rio Araguaia. São quase 400 quilômetros. Quem vai dirigindo? Dona Maria, é claro. Ó, vovó Maria aí, ó. A neta Beatriz conta que a casa do Araguaia, que é para as férias da família, foi a que ela fez mais rápido. E fez essa casa 22 dias, mas eu nunca vi até hoje, na vida, alguém que fez isso. Uma história de amor e trabalho, que parece uma fábula, escrita com muitas dificuldades. E com o final feliz do sonho realizado. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão.